Rapazes, é Diego, é nóis, ou toma ou toma Eu sou RDP porra, ei, a rapaziada que curta RDP aí Eu vou convocar a maior galera de Pernambuco Eu quero RDP aqui embaixo caralho, ei, eu quero RDP aqui embaixo Quem considera o bagulho tem que vir pra cá, alô VS do ar, é nóis porra, ei Rapaziada, vai começar assim, ó Eu quero mandar um alô pro nego, tá ligado? O nego do perado, alô VS, DCP é nóis Vou cantar, vou cantar com o monstro do funk de Pernambuco, hemicidérico Aí, ó, alô VS, alô VS, é nóis, GVB é tudo nosso Alô VS, entra na peça, tamo preparado, boy Se liga no rap do ponte Se liga no rap do ponte Se liga no rap do ponte Alô, ganha E liga no rap do ponte E bota os nomes RDP E bota os nomes RDP Relíquia, relíquia, tá ligado? Tudo programado, sistema formado pra gente sair Fizemos inteira, compram uma lata de infologia Marcamos um encontro Dois horas na praça, vamo se bater Alô, se apre, alô, pirada E depois da win roll é pura, é horrível Subimos na moto, quebra uma esquerda, pega uma avenida Não sei se tu lembra o ponte da BM, da estimada a minha vida Vou aproveitando todo o meu embalo pra fortalecer Charada, CBP, Kiko, watch, decepção de diamante, JP Tem ratão, rastor e o solado, ponte da VM JP da Jank, do líder, real da dona e do M Da gente vencer, o placa vencer e torna a DM Bastote, baixo, rico, baixo, top, IPM Batadeira, P, a lombra, DC, o cara estraga E a CGP também representa com bravo e alçado KJP, 2, op, IPM, seu bolo está tomado Ano, Zuel, fechadão, confinado Estilão, DP, gulita, DC, ilírio, APS Alô, leve, louca, tru, bonde, da OTMS A vida, sempre, sempre, fechadão, palestrita, é dever Mando um alô pra Angel, Mr. Ivo, do Adão, bebê Vai um forte abraço, o meu chegado, será que é PC? Me dê por aí, quem nunca viu, tá na Dão, GB O pisco do próximo, como a TP que está pra caralho Sem mais ADS, se não fez o sacado, infante dos cavale Dê o E-B, da G, da G, da G, da G, da G As perunhas do Pony, se ir em roxo, só da S, A Da S, R, T, a moto estilo, considero o cru O B, que o Sardam, a lombra, detalo, da J, da B, do A, do P, da O, P, e, X, água e mais, C, U, P Tá religado, o bicho, esse tá na S, R, T, quem coisar É ITB, quem, 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 quem? É ITB, quem botar o J, R, T É ITB, é Linh, é LINH, é LINH, é LINH, é LINH, é LINH, é LINH. O salve, mó satisfação Tá aqui nos 11 anos Alô, Espiro É o raio, é tudo, porra Puta que pariu, caralho Alô, DLK Chega estressalhar Alô, nego do Peraldo É nóis L.A. é nóis, porra Alô, C.L.O.C.P Alô, BJ de Pão V.S. de Luar Já falei, meu parceiro Instâncio Jordão P.C.C. eu já falei, viu O.B.M. de Secrete Vixe, ei Vocês já ouviram falar em Eterno O Rei das Letras Galega do Sombra É o terror, meu irmão Ei, você é fuleiro Você nem gravou aquele improviso Que eu fiz lá na C.E.P A.J.P. é tudo nosso E.D.O.C. é sério Quem testes são Capeta, O.V.B. é uma verdade também Alô, C.A.P. é pouco Chega, D.E.R.C. Chega, D.E.R.C. Chega, D.E.R.C. Alô, baseada Ei, parou, parou Que satisfação do caralho, velho Primeiro presente em 2018 Fizeram um sorteio Eu caí com um monstro, meu irmão MCT, PCP, Beraldo Torre É tudo nosso, velho R.D.P. é o bagulho mais bonito que já existiu aqui dentro A gente é pica, velho E aí, tem vacinal aqui? O.B.M. já era O.B.M. já era Pois desacreditou Viu e botou fé Que aqui já tá tomado E só cola quem é Só arrependeu Quem nos desacreditou Eu sou favela subúrbio Escuta, doutor O sal gemido Do povo trabalhador Eu sou criação do oeste Lá de Monser Segura de que é trapaça Na flecha do monte Seguindo a luz 100% o conceito é Somente alguns Andando o pecado Pegando mulher De ciclório e bordado Manda um papo alto Se liga mané Da corrente do justo O.B.M. já era o mistério Já se revelou O funk, o funk no morro não A.R.D.P. caralho Só conta a poeira Mostra pros caretas Que somos irmãs A corrente é forte E que o belo que falta É somente você Já pode a poeira Vamos dar as mãos Mostra pros caretas Que somos irmãs A corrente é forte Que o belo que falta É somente você Em primeiro lugar Os barulhos da caixão Aqui na R.D.P. Eu posso confiar Em primeiro lugar Caralho, porra Vai Viva, viva, cuspere Cê tubar e jogal Praia verde Falei de tanta confusão Caiara, campo, minado, se bate Não vai pular O moleque E tem a bomba no pé Dentro é corpo, é togueiro Que tradição O que eu corri na ETA agora Ali é CETERRA O Caiara, dentro é a torre Se o ninja é rei Ali é CETERRA O Caiara, dentro é a torre Se o ninja é rei Só pode a poeira Vamos dar as mãos Ouça pros caretas A corrente é forte Basta perceber Que o belo que falta é somente O descandar de fuzil Fogar nada na pochete Capitão é Hollywood Veste a guarda em creme O descandar de fuzil Fogar nada na pochete Se a inveja e a maldade Chega a ser É o lado meu Quero cair meu caminho Se limpa junto com Deus Se arrependeu Que ninguém se acreditou Eu sou franqueiro Fora essa menina Fica doutor Eu sou algemido De um povo trabalhador Eu sou criador da oeste Corte de mansão Cara não se mexe Não se mexe Não corre porra Não treme Vai Não corre Está afundindo RDP Que caralho Falou MC A vida É contigo mano Ei É Rapaziada É o seguinte Estão reclamando Que estão jogando cerveja Para cima E do camarote Estão derrubando cerveja Os segundos Você está olhando Evita confusão Por favor Está bonito o baile aqui Beleza É tudo nosso DJ A moça Alô Aí velho Eu quero mandar um alô Para MC MC Tais de Santamaro Certo Está privado Brother nosso Mandar um alô Para a Torre O PT Olha que bom Do caralho E quero mandar um alô Quero mandar um alô Especial Para meu mano Tais Rauni Está lá em Noronha Aí ele disse a mim Porra vida Eu não vou estar aí não Porra Estou trabalhando Eu disse Meu irmão É só os 11 anos Nosso pundi Nunca vai acabar Caralho Solta a trepensa O que é? O que é? O que é? Foi parabéns Para quem está junto A trajetória Isso é motivo Bastante Para a gente brindar RDP 10 anos de história Nosso pôs Vai acabar Valeu a pena Espera Mas claro que passou Humildemente Estou aqui Estou mais um prazo Mandei um Amei um Veste Naquele sem calor Peças a Deus Que hoje eu posso Enxergar É só um prazo Que hoje eu posso Enxergar E eu posso Enxergar E eu posso Enxergar E eu posso Enxergar Um parabéns pra lá quem tá junto na trajetória E tem motivo bastante pra lá que eliminar É independente, amo de história Valeu a pena esperar, passaram o que passou, tigel Estou aqui com mais um pra cantar Joguei uma vez no verso daquele sem calor Graças a Deus que hoje eu vou abrir Quando se bate pra João Tá ligado Somos a Zona Sul, Leste, Oeste, Norte, RGP Somos a Zona Sul, Leste, Oeste, Norte, RGP Aê, moô! Alô, anos 90! É nóis, boy! Alô, Pão! Alô, RGP! Alô, RGP! Alô, RGP! Alô, RGP! que incender, mas o corpo vai lançar, quero ouvir, vamos lá, relíquia, família unida que vem fortalecer, ser neurose, focado, pelo sistema julgado, nada de intriga, toma aqui pra somar, pra esquecer do mundão, joga a fumaça pro ar, mas alguns vacilão, pensando que era modismo, somos das antigas, coração franqueiro, loucura que incender, a luz de entrepeça, pode soltar, vamos lá galera, relíquia, família, família unida, que vem fortalecer, bonde da amizade, ser neurose, focado, pelo sistema julgado, mais um barata, nada de intriga, toma aqui pra somar, pra esquecer do mundão, joga a fumaça pro ar, mais alguns vacilão, pensando que era modismo, somos das antigas, coração franqueiro, e não vai mudar, procura que incender, quero ouvir, vamos lá, relíquia, família, família, vem pra somar, relíquia, família unida, que vem fortalecer, vai, e não vai mudar, procura que incender, a luz de entrepeça, pode soltar, mas um barata, nada de intriga, toma aqui pra somar, pra esquecer do mundão, joga a fumaça pro ar, mais alguns vacilão, tentarei nos sabotar, somos das antigas, coração franqueiro, e não vai mudar, procura que incender, Jesus com o ente Esteja como o peitorino na política Amiga Pois ação na política Família Com a unidade vem fortalecer Senhoras e focados pelo sistema julgado Mas não vai rolar a lei Nada de intriga, toma aqui pra somar Esqueceu o botão Bota fumaça, fumaça, fumaça Mas alguém vacilou E eu fui sabotar Pensando que era o antes Não somos Coração é ponteiro Nocura que incender Salve aí, DP, vocês estão de parabéns Palma pra vocês aí, valeu, galera Vai iniciar a vida Alô, trepensa Eu vou mandar esse som A pedido de uns caras aí Eu quero mandar um alô Parrique FPM, meu parceiro Ei, a pedido de Elton É nóis, viu? Ei, alô, peste Cadê a peste? Cadê? Vamos mandar um alô pra nego do Paneira aí do Beraldo Vai Faz o vídeo aí, pô Pessoal, essa música eu gravei com o Leozinho Nego Piqueque Das antiga E eu vou cantar ela Mesmo sem estar com eles aqui Mas vai a pedido Tem alguém que vai gostar da música, beleza? Um alô pra nego do Beraldo Braço Sangue forte PCP é nóis É nóis da Vera, porra Além da VG Além da VG Tá representado, boy Alô Solta a trepensa Funqueros Liberdade pra nós Os verdadeiros Obrigado, meu pai Por tudo que surgiu Poder curtir o melhor som desse Brasil Saqueiros Liberdade pra nós Os saqueiros Cobre o estado Deu barro Tudo que surgiu Poder curtir o melhor som desse Brasil É o arrumado Somos a parte da comunidade Que nós é um respeito Pela sociedade Tá diferente O maior satisfação Óbvia do meu Senhor Que tem meu coração Tem que pedir café E tem as forças de fugir Nossa Senhora tem que o tema Jogar Sem iludir Hoje nós vivemos Só a palavra é feio Não há nada O sardagão Foi o problema do meu Sair da favela Ela não despeceu Até melhor adivinar Mas nunca esqueceu Não perder a raiz Abandono e fingido Pois eu sei que existiu Me deixarão O que na moral É o melhor remédio Não é qualquer Despejar A divina Revenenar É creche E dele aqui É nós O sapatinho officio Não usar Eu sou a citar E o apete Sou relogio Errol Liberdade pra nós O terrasqueiro Errolopi Obrigado Obrigado meu pai Vou ter curtir o melhor todo esse Alô Esqui Vou ter curtir o melhor todo esse Brasil Vou ter curtir o melhor todo esse Brasil É o Nego Pio que é capim de Rulésio É o Nego Pio que é capim de Rulésio Demorou Valeu rapaziada Alô MC Nérico Manda outra Vamos mandar a saideira aí galera Valeu pela Presença de todo mundo aí Vamos de dentro tropeçar O verde primeiro Pega a fichação A balança Só gosto das alturas O céu é meu lugar Porque somos conhecidos O terror da caixada Invadi o Recife Sem discriminação Eu falo de uma arte Que pra nós é solução Chegou o 2020 Tô falando a verdadeira Não para de crescer Porque no nosso meio Queima assim Nem nossa área do amigo Porém não tenha medo O sete primeiro O sete comando Não gosto das alturas O que? A lutroinha na bomba Os braços são fiéis Invade todo o combate Se liga, se não é safado Mas tudo não tem piedade Mete bala nesse velho Mete bala Depois dentro do que? Se tenta cortar Onde eu só lamento Bande do Caiara É Bande do Lu Se tenta voltar Hoje eu só lamento Bande do Caiara É Bande do Lu E brilho lá no céu A marca da pantera Nós soubeu e defeito E deixaremos qualquer guerra Foi um carnaval Que isso aconteceu Hoje o começo é o final Tentaram e batiram Manta galera pro Caiera É por aí Alô rapaz E eu sumi no rio E deixei meu letrado Que hoje eu tenho churrasco Se tenta voltar Hoje eu sou lamento Hoje eu sou lamento Se tenta voltar Hoje eu sou lamento Valeu rapaziada Boa festa pra vocês Obrigado pela atenção aí Valeu rapaziada de Interpesta